Vai daí, mano, com essa pega de anúncio, caralho. Eu botei foi no FX. Ai, já matei um, hein. Eita, a bola veio pra mim. Toma. Upa, pensei que eu matei outro. Já vai deixando o like aí que é novo, hein. Mano, eu tô com medo. Não vai tirar essa música não, hein. Esse anúncio não é boa. Ui, consegui rebater. Que medo. Bloquearam minha habilidade ainda. Bloquearam a bola de novo. Caralho, matou, velho. Vai muito rápido. Quando o cara congela, eu também tenho habilidade de congelar, velho. Vai vir? Ah, pra você que ia vir, pô. Se vir em mim... Nossa, matou. Mano, a bola é muito lag, velho. Tem cara que é lagado que é foda. Ó, já tinha clicado. Eu tô esperto nesse jogo, viu. Aqui eu tô esperto, ó lá. O cara virou fantasma. Oxe, do nada. Vem, ó. Ah, matei a Isa. Ok. Ô, Isa, você joga demais, mano. Você morreu? Ô, Isinha. Não vem pra mim, não, bola. Calma aí, rapaziada. Dá pra ler o chat agora, não. Congelei? Congelei? Toma. Ai! Não! Congelei e morri, cara. Que gritinho foi esse, mano? Ao vivo. Já apareceu aqui, ó. Toguzinho. Pedido, ó. Aceitei. Nossa, que nome grande, meu querido. Não, pô. Do clipe... Que isso. Já virei clipe, mano. Família Filipim só cresce a cada dia mais. E vai crescer muito a dancinha da vitória. Dancinha do Fortnite, hein. Copiar a dancinha do Fortnite. Tô acompanhando há tempo, só não comento. Cara, tamo junto, véi. O importante é acompanhar, cara. Tá ligado? Tem cara com mil? Mil e os caramba de quê? Como é que é a história aqui, homem? Mano, essa música é massa demais, véi. Não vou poder comentar, mas tô ouvindo e te vendo. Opa, é isso aí, cara. Tamo junto. Ó ele aqui, ó. E aí, mano? Vou dar um e aí. E aí, cara? Tamo junto, carinha. Mano, tem que diminuir o gráfico. Diminuir gráfico. Falei pra ele diminuir o gráfico. Roblox meu aqui tá no talo. O ruim é que mostra FPS, não. Tinha que mostrar FPS. Ó, congelou a bola. Ah não, congelou não aqui. Fica esperto que algumas habilidades aqui é roubada. Ó, tem alguém lagado, mano. Esses caras... Mano, os caras não pagam a internet, cara. Qual é a dificuldade de pagar a internet, cara? Vou congelar. Agora rebate. Não! É isso que eu sei fazer, pô. Virar. Tem rodada grátis aqui? Tem não. Tem baú grátis aqui, ó. Mano, vai que vem uma lendária aqui, véi. Eu tenho uma lendária aqui, essa minha do fantasma. Vem martelo de madeira, meu amigo. A mesma coisa de falar, vem porcaria. Que é Johnson Carlos. Me adiciona aí, pô. Vou mandar meu nome pra você aí, ó. É o mesmo nome do canal. É o mesmo que tá no Roblox. O mesmo nome do canal que tá no Roblox. Aí você chega lá e adiciona. Aí minha skin é essa aqui, ó. Tô com cabelo branco. Short do Batman, que é inconfundível. Tá dancinha aqui, é paia. Ó, eu gosto é dessa aqui, ó. Não, cadê? Dancinha da vitória. A bola já veio pra mim? Congelaram a bola já. Eita, vai vir pra mim. Não, não veio. Ray, ok. Fala o seu... Ah, mano, consigo ler agora, não. Aí, ó, já falei, já. Tá nos comentários. Ô, ia adequado. Já foi, hein? Não ficou esperto? Tá dormindo, tá pangando, pô? Né, fé? Nossa. Congelou! Mano, o cara usou a habilidade da bola vinha e ele... Nossa, cara. Cara, quem tiver recomendação de jogo aí, é só falar, mano. Recomendação, a gente vai pro jogo lá e joga, beleza? Deixa eu convidar... Ah, aqui tem que convidar e vir a Robux. Mano, nada a ver, mano. Robux. Cara que é extor... Que banco, é? Tá achando que eu sou banco, é? É um cara de banco. Mandei pedido. Meu Deus, vou lá, vou lá, vou lá. Tá indo lá. Vou adicionar o Mano Johnson. Mano Johnson, Carl Johnson, CJ. Já chegou aqui, ó. Adicionado, mano. Johnson adicionado. É isso aí, ó. Agora a gente vai lá e só entra em mim aí. Lá ele. Lá ele, mil vezes! O... O Mano tá aqui? Ele tá aqui, ó. Nefx é muito... Aí, rapaziada, configurei. Pra quem tá aí na live, né, configurei aí o superchat. Quem quiser testar o superchat, mano. Só é dali. Um real aparece na tela. Dois reais também. Dois reais já lê mensagem, né? Dois reais já lê mensagem. Aí, pra quem quiser fazer o teste. O primeiro superchat da live. Eu quero ver quem vai ser. Ai, já foi, Johnson. Ih, Johnson. Ih, deixa eu ver se eu consigo mandar mensagem. Ih... Acho que ele não sabe jogar ainda, mano. Ai, quase morri. Tem que apertar muito antes. Nó, eu congelei a bola. Congelei no momento errado. Tem que ficar esperto com esses meninos aqui, hein. Tá ligento. Ó, já ficou vermelho. Já clica. Aqui é isso. Ó. Caraca. Que lapada seca. Lapada. Toma. Toma. Ai, mano. Quase que eu... Nossa. Nossa. Ah, matei. Ih, hi, hi. A bola vai vir pra mim. Mano, joguei muito agora, tá? Vai vir? Ah, miserento. Lazarento. Fala da gaita. KKK, nunca joguei esse jogo. A primeira vez é difícil. O idioma me aceita pra ele viver. Achei que o skill tava carregado, a boa. Vou falar quando a bola chegar mais ou menos perto. Clica. Clica. Clica com K. É isso aí mesmo. O começo... É ruim mesmo. Puxa, Bruco, você é danado. Gente, meu nome tá... É porque tem um hack na minha conta. Ué, tem um hack? Caraca, mano. Hackearam a conta do mano. Pô, mano. Aí é bad, hein? O cara que faz isso é triste, viu, mano? Os cara que faz isso. Vai pra tu. Ah, que isso. Seu vacilão. Cargaram o filho, não. Não. Tá que feliz. Ai, papai, ganhamos. Só falta vir musiquinha da Shopee com o Baby Shark. Não, pô. Daqui a pouco vai aparecer a música do... Pera aí, deixa eu lembrar de um aqui. Ai, tomei. Daqui a pouco vai aparecer a musiquinha de Dolinho. Só falta isso. Comercial do Samuel. Só falta vir comercial do Samuel aqui, velho. Mano. O cara com a camisa do Flamengo. Aí deve... Mano, ele deu sorte que o Flamengo ganhou pro Palmeiras. Que ele teria tirado essa camisa aqui na hora. Só no ódio mesmo. Não, o Samuel não. Eu não gostei muito da... Tipo assim, a gente, né... Tipo, o trabalho dele e o YouTube, pá, eu gosto, tá ligado? O YouTube eu acho muito da hora. Mas agora o jeito que ele faz o conteúdo, eu não gosto. Então, tipo... Já é um conteúdo que eu nem assisto. Já dei bloco. E acabou. Inclusive em rima eu nem gosto, mano. Opa! Já foi, hein? Olha que o cara não... Ai! 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 Congela! Toma! Ai! Que jogada! Que jogada! Esse cara tá me perseguindo, hein? Ai, deu sorte, hein? Fela da gaita. Tá me perseguindo, hein? Cinco. Tamo junto, cara. Seja bem-vindo a todo mundo que tá na live. Ah, não só faltava não. Qual é o nome desse jogo aí no Roblox que eu nunca joguei? Aqui é... Blade Ball. É... Blade Ball, mas esqueci o nome do em português. É... Mas acho que Blade Ball, eu acho. Mano, vou ter que sair. Tamo junto. Tamo junto, Jason. Vai lá, mano. Tamo junto. Obrigado por comparecer aí. Valeu! Ó o Eduardo. Ô, Eduardo. Que isso, ô... Ô, Tog. Que isso, Tog? Não tava esperto, não? Fica esperto, pô. A bola tá vindo só pra mim, mano. Que isso, Sofia? Ô, ô... Sofia, mano. Você jogava muito, mas não. Ficou atenciosa ali. Mas atenção, Sofia. Vai ser no gado aqui. Vai! Tanta... Essa música aqui até faz eu jogar mais. Essa daqui, mano, puxa um... Ai, caramba. Dá até energia, velho, pra jogar. Eu vou rebater pra aquele cara lá do canto. Hum... Deu sorte. Se vir pra mim, eu congelo. Morreu. Eu só tava esperando vir pra mim. Morreu. O cara fica parado, mano. O cara tá ganhando parado, vai. Eu vou ficar parado também. Oxi! 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 Ah! Ah! Olha isso, rapaziada. O celular desligou. Agora é só as melhores de... Opa! Ai! Não! Tá valendo o chat. Tá valendo o chat. Eita! 1x1. 1x1. Congela! Eu apertei que... Ah, mano. Vai te lascar, velho. Oi! Salve, Draccalvo! Seja bem-vinda... Mano, por que a rapaziada é tão criativa assim, mano? Caraca, meu amigo. Vocês são muito criativos, velho. Parabéns, na moral. Primeiro, vou comprar o gabinete primeiro. Gabinete... Mano, o gabinete vem aí junto com... Um PC, tá ligado? Lá que eu te falei. Não precisa comprar gabinete, não. Pelo amor de Deus. Senão tu vai ficar com dois gabinete. E o gabinete do PC que eu te falei... Vem com duas fãs. Vem ter um PC. Tipo esse aqui, que eu tenho. E... Não reclama, não. Tá ligado? Só que o dele é o Ryzen 5600G. Tá ligado? Mas não reclama, não, mano. Joga de tudo. Tá ligado? Joga de tudo no Ryzen 5600G, velho. Importante se divertir mesmo. Cadê o chat? Me adiciona? Mano, meu nome é esse aí. Eu vou digitar, ó. Tudo maiúsculo. É o meu... Ó, morri. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? O que que... Aí, tá vendo? 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 Tá parecendo aqueles caras NPC. Live NPC. Ele só fica parado pra ver o chat e segura. Exatamente. Exatamente isso. Ele deve estar lá pra outros cantos. Ó, o cara fez a parede. Top player. O cara vem pra cima, hein? Esses caras que vêm pra cima, geralmente, é bom, mano. Congelei. Gastei minha habilidade, né? Congelar. Senão, eu tô lascado. Opa! Mano, se é que... Mano, por que eu dou aqui o pusoto, velho? Por que eu dou aqui o pusoto? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Vem! Vem! Vem, top player. Vem rushando em mim. É assim que eu gosto, tá? O mano entrou aqui. O calvo já entrou aqui. O Drake. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. Já tá aqui, ó. Drake já tá aqui, ó. Vou tentar abrir no notch. Beleza. Deixa eu chegar. Vou acordar. Tô lascado. Ah! Ai, mano. Você vai fingir que tá dormindo. Ó, o Drakezão ganhou, hein? Ele tem 377... O Wins? Não, é abates. O Wins, ele tem... 61 Wins. Tamo junto, rapaziada. Vamos ver quantos likes. 9 likes. Vamos chegar a 10 likes. Quando? Caraca, eu quebrei o mouse. Vocês viram, rapaziada? Agora eu quase ia morrendo, mano. Quantas horinhas de live já tem, mano? 50 mil horas já? O cara rebateu o Insta. Morreu. Deixa eu ver quantas horinhas de live tem. Ó, tem que ficar esperto pra não morrer. Ô, cara. Meu amigo. Ô, leia o chat e eu morro sempre. Eu leio o chat. Caramba. Em Estados Unidos... Isso, cara. KKK, isso, né? Google BBA, onde? Mano, eu tô aqui, mano. Você é doido. O cara quer que eu entre aqui, pô. E aí, tem que fazer o quê? Tem que pegar isso aqui. Peguei. Pega a lanterna. Ô, tutorial ao vivo de como jogar... Reson... Res... Res... Residente? Resonância. Filha. Irmã... Não, 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 não. Não, não, não. Irmã... Vai dar ruim isso aqui. Deixa eu abaixar meu áudio aqui pra não... Irmã, vai dar ruim isso aqui, rapaz. O cara tá fazendo uma acúmula aqui mesmo, hein? 75... Pega a escada... E ajeita as camas... Ué? Não entendi. E ajeita as camas... As câmeras... Ah, atendi. Atendi, atendi. 5 PM, rapaziada. 5 PM. Acho que é 5 da manhã ainda. E tá escurecendo. Esse negócio tá ficando estranho. Olha... Não! Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não tô acreditando. Se ficar escuro aí, vocês falam, rapaziada. Porque aí eu aumento um pouco a claridade. O brilho. Opa! Apareceu coisa na tela. Foi o quê? Talvezão aí, mano. Eu tô com a escada aqui ainda. Irmão! Irmão! O cara já tá colocando madeira aqui. Mano, acende essa luz aqui. Boa! Acende aqui. Boa, boa aí sim. Mano, isso aqui vai dar ruim. Vai morrer umas 2 da manhã. Vou botar as barricadas. Beleza. Mano, não sei jogar não, velho. Tem que me ensinar, pô. Eu tô viajando. Faltou barricada aqui, mano. Faltou barricada. Boa! Aí, boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Oxi, uma só, mano. O bicho vai chegar aqui e vai dar uma voadora de 3 pernas. Esse negócio aqui vai... Não vai nem tancar, pô. 8 PM, irmão. Irmão. Eu já tô... Eu já tô saindo fora daqui. O que é isso aqui, velho? O que é isso? H2O! Morri. Eu não entendi nada. Boneco começou do nada. Eu pensei que tava vindo. Foi um bichão. Ficou escuro aí, rapaziada. Pra vocês. Escuro. Não, 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 não. Não começa não. Eu vou chorar. Ô, velho. Porque esse cara falou pra eu jogar isso aqui, né? Esse galo. Ô, velho. Agora vou recomeçar. Mano, aparece o quê? Que eu não tô entendendo, velho. Tô com medo, zé. Ih, mano. Ficou escuro, rapaziada. Ficou escuro. Tá escuro. Que porra é essa? Como é que acende a lanterna, velho? Caraca. Deu ruim aqui. Corre. Caralho. Ih, porra. Mano, isso aqui não é de Deus, não, pai. Que isso? Pra vocês, rapaziada. Comenta aí se fica escuro. Fica escuro demais. É agora, rapaziada. É agora, mano. É agora que o bichão... Mano. Não, não. Não, na moral. Vou jogar isso aqui mais não, velho. Mano, joga a fina. Beleza, daqui a pouco. Ah, ele tá recarregando lá, né? Tá muito escuro pra vocês, rapaziada? Mano, não, não. 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 É agora. Meu Deus. Eu vou cagar aqui, na moral, velho. Sobe aí, boneco. Vai. Meu Deus. É agora. Aonde? Mano, não dá, não dá, mano. Não dá, esses barulhos, velho. Não dá, mano. Eu tô com a escada na cabeça aqui. Caralho, ferrou. O que... Cadê? Boa, assustei ele. Já banhei. Isso aí não... Isso aí não assusta ele. Não? A câmera não assusta? Ah, vai lá, pô. Aqui tem um flash, pô. 8 PM. Ferrou, mano. Ele vem lá pras 12. Ferrou. Prepare for the night. Cadê ele? Mano, uma noite eu tenho que sobrevivência aqui. Não é possível, cara. Não é possível. Como é que sai agora? Sai, 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 sai. Não sai, sai daqui. Sai, sai. Como é que sai, rapaziada? Como é que sai da câmera, cara? Como que sai da câmera? GT, Y, X, Z. Como que sai da cam... Jump? Ah, beleza. Obrigado. Cadê tu, mano? Cadê tu, cara? Cara, eu sempre morro sozinho, velho. Olha ele aqui, olha ele aqui. Boa, boa, boa. Vou ficar junto. Ficar junto. Mano. Opa. Escoltei na minha esquerda. Não vem, não. Vem, não, pai. Que aqui é nóis. Ai, rapaziada, fodeu. Acende. Eu vi acendendo aqui, hein. Vou acender aqui rapidão. Acende. Tô pegando a manhã do jogo, tá? Mano, eu vou me ferrar muito, velho. Olha esses barulhos, cara. Ai. Caralho. Ele tá... Ele tá em cima. Tô escutando ele. Vai apagando aí, mano. Caraca, rapaz. Tô concentrado. Não, velho. Não, mano. Não, cara. Queimou a porra da luz, caralho. Corre, corre, doido. Corre, maluco. Corre. Na moral, eu vou morrer nesse caralho. Esse jogo aqui não é possível, não, rapaziada. Esse jogo aqui não é possível, não, rapaziada. Não, rapaziada. Não, rapaziada. Obrigado.